Se o cantor Gustavo Lima não aparece na TV Globo há mais de um ano, o que é que está acontecendo? O cantor está querendo ser demais? A Globo está fazendo algum boicote? Algum desentendimento político? Fala galera! Desde julho de 2018, o cantor Gustavo Lima, sertanejo, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, não aparece em nenhum programa da TV Globo. Um dos últimos foi um Fantástico, onde o cantor aparecia atirando e pedindo para as pessoas liberarem as armas no Brasil. Dizem que não teve nada, não houve nenhum desentendimento, mas depois de um tempo, o cantor acabou deixando a Som Livre, que é do Grupo Globo, e indo para a Sony Music. O cantor também, de lá para cá, não apareceu mais em programas da TV Globo. O cantor diz que foi até convidado para o Caldeirão de Ouro Especial do Lucas Lortano Huck e do Show da Virada, mas que ele pensa que hoje não é mais vantagem aparecer na TV Globo. Às vezes tem que perder um dia de trabalho para ir no programa do canal, e hoje ele consegue esse mesmo retorno, segundo ele, da TV Globo, trabalhando somente suas redes sociais na internet. Verdade ou mentira? Será que a Globo não está querendo convidá-lo, já que ele deixou a Som Livre e está hoje na Sony Music? Ou será mesmo que é verdade? A Globo convida Gustavo Lima e ele se recusa. Ele não quer, acha que não é mais vantagem para ele, já está muito famoso aparecer no Plim Plim. Qual a sua opinião? Quem está certo? A Globo em convidar ou o Gustavo Lima que diz que não precisa mais da Globo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social, se inscreve no canal. Tchau, tchau.